Olá, mais uma notícia desta segunda-feira, 22 de janeiro. Foi publicado o edital do concurso Guarda de Jandira, no estado de São Paulo. São ofertadas 15 vagas com salário inicial de R$ 2.316,00, mais gratificação trabalho policial, GTP. A exigência para esta oportunidade é de nível médio de formação, CNH-AB e de altura mínima de R$ 1,55 para mulheres, R$ 1,60 para homens. Para fazer inscrição, não perca a data de 26 de janeiro a 23 de fevereiro. Será feita pelo site da Banca Organizadora Indepac ao custo de R$ 50,00. Todos os detalhes deste concurso e de outros também você encontra no nosso blog. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Corre lá para saber mais.